Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem já há bastante tempo, tá? Primeiro que ele é de achadinhos, um estilo de vídeo que vocês adoram e que faz bastante tempo que não sai aqui no canal. E a segunda coisa sobre esse vídeo é que a gente vai falar um pouco sobre como se vestir mais elegante. Algumas regras básicas, né, que a gente tem pra dar início aí a um vestuário mais elegante, mais sóbrio, né? E também vou colocar aqui pra vocês algumas peças, alguns achados, algumas combinações que são bem legais e bem fáceis de combinar quando você inicia assim, né, esse vestuário um pouco mais sóbrio. Vamos lá? Gente, nós costumamos falar que a atitude em ser elegante está muito mais ligada à sua personalidade ou à forma como você se comporta, às vezes, do que a roupa em si, né? Mas é claro que não há como negar, mesmo sendo um pré-julgamento, a moda ela é dessa forma, né? O estilo, ela funciona desse jeito. Quando você não conhece uma pessoa, o primeiro impacto que ela causa em você é o visual, né? Então, existem pessoas que você pré-julga sendo mais elegante, sendo mais despojada, sendo, né? Vários estilos aí, justamente pela vestimenta. Então, não tem como fugir disso, tá? Apesar, né, do seu comportamento dizer muito sobre você, a vestimenta é o primeiro impacto que você causa em todo mundo. Então, pra você passar uma imagem mais elegante, algumas regras básicas existem e que são bem legais e fáceis de seguir. A primeira delas, que eu diria, assim, que é primordial pra um vestuário elegante e fácil de combinação, são as cores preto e branco. Assim como eu tô usando aqui hoje, olha só. Só que eu estou, né, um pouco mais despojada porque eu estou usando um blazer de veludo com várias pérolas. Mas, o preto e o branco, ele cria um contraste bonito e elegante. Então, você investir em peças pretas e peças brancas é sempre o básico, a base ali é fundamental pra você começar combinações mais elegantes, né? Blazers pretos, blazers branco, blazer preto e branco, blusas pretas e brancas de golinha alta, tá? A gola alta, ela deixa o look mais sóbrio também, mais elegante, ela ajuda no contorno do rosto, que deixa em destaque mais bonito, né? Parece algo mais... eu não usaria essa palavra, mas agora na falta de outra eu vou usar comportado, né? O estilo elegante, geralmente, ele está mais associado a peças de manga comprida ou de gola alta, principalmente, claro, no inverno, né? No verão, não, mas... no verão também dá pra usar uma golinha alta com uma regatinha, mas enfim... O que eu digo que são peças mais tradicionais, né? Não comportadas, tradicionais. São peças mais tradicionais e que remetem, né, a essa questão de cobrir mais o corpo. É comum que as peças, quando você junte pra um look mais elegante, sejam peças mais tradicionais. Mas eu separei aqui pra vocês o que importa, né? Peças, tá? Tanto de vestuário quanto de acessórios. A gente vai montar uns lookzinhos bem legais aqui com peças da Shein, tá? Peças acessíveis, fáceis de montar e depois são peças coringas, que você tendo elas no guarda-roupa, você consegue fazer várias combinações. Não vai ser aquela peça que você vai ter ali e você vai usar uma vez e não vai conseguir mais combinar com nada. Você vai conseguir fazer várias combinações, tá bom? Vamos lá, então? Bom, pra começar, dessa vez a gente vai ter uma inspiração, tá? É muito comum, e é bem legal que vocês façam isso também, que a gente procure referências de moda, principalmente no Instagram, que é uma plataforma aí que tem bastante gente, com bastante exposição de looks, né, muito legais. Eu sigo uma menina que ela é turca e eu amo o estilo dela por completo. Eu acho ela uma jovem muito elegante, então é muito legal. E eu vou pegar ela de exemplo aqui pra vocês, pra gente montar uns lookinhos parecidos com os que ela está usando nas fotos, beleza? Bom, o primeiro look que eu selecionei aqui pra vocês, vou deixar a fotinho dela aqui do lado, tá? Vocês estão vendo que essa é uma combinação de look claro e que deixa com uma cara bem elegante, bem chique, bem fina, né? O que nós temos aqui? Uma camisa branca, né, que pode ser... Esse estilo amassadinho é legal, porque se você for viajar principalmente, né, esse look cabe muito bem como um look elegante de viagem. O fato dela ter essa textura mais amassadinha já ajuda, porque geralmente a gente tá, né, viajando com mala, as peças não estão, assim, passadíssimas, nem em todo lugar a gente encontra fácil acesso a ferro, enfim, pra passar as peças. Depois nós temos ela ali com uma calça que parece ser um jeans mais maleável, branco também, na mesma tonalidade da camisa, um cinto marrom e um óculos marrom também. Ela tá com alguns acessórios bem básicos, então, que dão uma sobriedade também pro look, né? Vou passar aqui pro lado pra mostrar a outra foto bem de pertinho ali dela também. Muito bem, vocês sabem, eu já falei aqui em outro vídeo, que na Shein dá pra você procurar por um look inteiro se você quiser, né? Então você tira lá um print da foto, né, ou salva a fotinho que você quer, você vai entrar no site da Shein, vai lá na procura e tem uma camerazinha no lado, você vai carregar a foto lá e ele vai dar as combinações ali, vai procurar peças parecidas com as da foto pra você. Achei aqui pra vocês dois tipos de camisa branca que eu acho que se encaixam ali, parecida com a fotinho, tá? A primeira, ela tem um detalhezinho em marrom aqui na frente, vou deixar aqui do lado pra vocês com o valor já também. Deixa eu colocar aqui pra mim no site, em real. Ela é uma camisa mais fina, né, não tão pesada, então dá pra usar tranquilamente no verão. Ela é da linha Premium da Shein, né, então ela tem um precinho agregado um pouquinho maior, R$149,61 e tem disponível do PP até o G atualmente, no dia de hoje, na Shein. Eu gostei dela justamente porque ela tem esse padrão de quase um linho meio amassadinho, né, e ela tem os botões ali bem retinhos, ela tem uma golinha um pouquinho mais fina que também faz parte aí de algumas blusas que, né, camisas que dão esse estilo mais sóbrio pra peça, e ela tem esse filete em marrom ali que combina com várias coisas, principalmente com cinto marrom também, tá? Então essa daqui é a primeira opção que eu gostei bastante, vou deixar os links, todos os links de todas as peças que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, tá? Então essa daqui é a primeira. A outra opção de camisa que eu acho que combina muito com o look que nós temos da fotinho dela, Essa outra camisa, essa daqui bem básica, toda branca, com preço mais acessível, mas ela tem a mesma textura, meio amassadinha, R$74,83, mas como eu ocupo em desconto, eu vou deixar o preço aqui, 15%, pages of tudo, eu não esqueço de usar, tá? Do PP até o M disponível também, tá? Então, gente, a camiseta, a camisa, vocês podem usar opções como essa, tá? Depois, a calça, né? De calça eu separei pra vocês duas opções, uma jeans um pouquinho mais curtinha, tá? R$109,75, então ela é ali, né, uma calça mais na canela, fica muito legal pra usar com tênizinho, é, pra usar com, dá pra usar com sapatilha, com sapatinho, bem legal. E a outra opção que eu separei pra vocês é esse jeans branco aqui, que ele é mais reto, que faz parte também aí de uma gama de design, né, de modelagem mais elegante também, se você combina ele com alguma peça mais sóbria. Separei pra vocês essa opção de cinto marrom aqui, tá? R$19,95, excelente, ele tem detalhes em dourado, por isso eu também separei dois estilos de bolsa pra essa composição, que são marrom com detalhes em dourados, deixei essa daqui disponível pra vocês de R$94,78 e essa outra aqui de R$99,77. São bolsas sóbrias, pequenas, ideais pra você levar na viagem, né, ou pra um passeio, enfim, bem legal. E combinando com o cinto com a bolsa, pra deixar o look bem elegante e bem parecido com a da nossa inspiração, eu separei dois estilos de óculos, que são estilos de óculos bem nessa linha também, nessa pegada, que deixa aí o look bem sóbrio, tá? Então, um mais quadradinho com as beiradinhas, né, manchadinhas ali, armação quadradinha, e o outro que também adere muito a esse look é esse que tem a armação mais arredondada nas pontas. Esses dois óculos, né, com a tonalidade marrom ali, de lente e de armação, vai combinar super, e vocês vão ter um look muito, muito, muito parecido com o da inspiração aqui, que eu separei pra vocês e fica show de bola. Depois, meninas, deem uma olhada no Instagram dela, tá? Eu vou deixar aqui, porque ela tem umas combinações de roupas bem fáceis de usar, bem sobras, com tons bem sobras, bem tranquilinho de fazer a combinação e fácil de achar também. Vamos usar como inspiração dela agora este look aqui, que nós temos um blazer xadrez, né, um xadrez bem tradicional, bem pequenininho, novamente com uma camiseta branca por baixo, um óculos preto um pouco maior, e aí ela fez a combinação com uma calça mais reta, de uma cor marrom mais areia, assim, né, e o cinto preto também. Então, vejam que ela sempre faz essa composição de combinação do cinto com óculos, que é uma pegada legal, tá? Uma jogada legal ali, pra você conseguir montar um look bem elegante. Vamos lá, vamos jogar a fotinho dela na Shein, e encontramos as seguintes peças parecidas. Separei aqui pra vocês. Esse blazer aqui tá preto, com detalhes nos botões, né, com as casinhas dos botões ali, separadinhas, três de cada lado. O blazer dela tem só dois, mas esse de três era o mais parecido que eu encontrei, né, mas a padronagem do xadrez é muito parecida. Aí aqui a gente pode encaixar novamente as duas camisas que eu tinha separado pra vocês, tanto a toda branca ou com o filete marrom, porque vai combinar com a calça que eu separei pra vocês, que está aqui. Ela é uma calça de alfaiataria, né, é uma calça um pouco mais larguinha, mais reta. Ela tem ali os detalhes em alfaiataria, mas ela também tem os ganchinhos pra gente passar um cinto, tá? Essa calça tá com um valor bem legal, R$114,00, e eu gostei bastante da cor dela, tá muito aproximada com a da foto ali da menina, né? A parte de trás dela tem os bolsinhos retinho, muito bonito, fica bem elegante também essa modelagem, esse padrão de bolso, né? E aí eu separei pra vocês um cinto preto, básico, pretinho, pra dar pra fazer a composição. E de óculos, eu separei aqui três opções de óculos, tá? Um com o design de lente quadradinha, um pouquinho mais puxadinho em cima, gatinho, com a lente toda preta. Então, o preço tá excelente, R$24,94. A segunda opção também é R$24,94, porém nós temos uma lente mais arredondada, e a lente também, a armação mais arredondada e a lente um pouquinho mais clara, né? Ela puxa pra um marrom ali, com armação em preto, fica legal, a lente marronzinha vai combinar com a calça, show de bola. E a terceira opção, essa aqui tem um valor um pouco mais agregado, R$29,93, ainda assim, muito baratinha. Um óculos um pouco maior, como ela tá usando na foto ali, né? Mais quadradão e com um degradê de lente, que deixa o rosto muito bonito. Eu adoro óculos que tem degradê, fica bem, bem bonito mesmo, né? Dá um charme pro rosto ali, essa coloração de degradê. Começa no preto e vai variando ali, né? De um cinza até um marronzinho. Adoro essa opção, tá? Se eu fosse escolher, eu escolheria ou esse quadradão ali que vocês estão vendo maior, ou a primeira opção toda pretinha, bem sóbria, tá? Então, aqui nós temos também mais um look, inspiração montado, que fica lindo, tá? Como opção. Tchau. Tchau.